Em nome do Senhor Jesus, dá-nos visão, revelação, em nome do Senhor Jesus, aleluia, tomo Deus Jesus. Amém. A parte do Senhor querido, amém? Podem tomar os seus assentos. Eu louco a Deus por essa oportunidade. E Deus tem algo de especial pra nós aqui nessa tarde, eu acredito nisso. Quem? Evangelho de São João, capítulo 8. Eu considero esta reunião assim como a reunião da igreja que Jesus vai vir buscar. Uma vez me convidaram pra pregar num culto em que teria participação de várias igrejas. E o Espírito colocou algo no meu coração que eu vou fazer aqui. Quem é da igreja Batista aqui? Levanta a mão pra mim, né? Olha só. Assembleia de Deus, Universal, Internacional da Graça e outras igrejas. Mas quando eu falar o tempo 3, você vai gritar o nome da sua denominação? Não gritar, né? Mas você vai falar o nome da sua denominação. Entendido? Eu vou contar 1, 2, 3, você vai falar. Se você é batista, você vai falar. Batista, Assembleia de Deus, Universal, pra ver o que que dá. Amém? 1, 2, 3. Assembleia de Deus! Entendeu alguma coisa? Mas agora eu vou contar até 3 e nós vamos falar Jesus. 1, 2, 3. Jesus! Você não entendeu? Deixa eu apertar a tecla SAP pra você. Quando você grita o nome da sua denominação, ninguém se entende. Porque a Assembleia é diferente da Batista, é diferente da Universal, da Internacional da Graça e de Deus. Mas quando você grita Jesus, todo mundo se entende. Porque Jesus é Jesus da Assembleia, é Jesus da Batista, da Internacional da Graça e de Deus, da Universal. E é o que nós estamos fazendo aqui nesse auditório, no 21º, declarando que Jesus é o Senhor da Ordem. Nós estamos levantando aqui bandeira de nome nacional, dizendo que é a Assembleia de Deus, que é a Batista, que é a Universal. Nós estamos levantando a bandeira e dizendo que é Jesus que pode ligar. É Jesus que pode transformar. É Ele que pode trazer vida e vida com abundância. Amém, queridos? Evangelho de João, capítulo 8. Em poucas palavras, eu quero transmitir pra vocês o que Deus transmitiu ao meu coração, uma mensagem que eu já aprendi em algumas igrejas. Mas é uma mensagem muito forte. Eu vou reduzir aqui em poucas palavras o que Deus quer falar pra gente. O Tófilo diz assim, a mulher é adulta. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo o tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Verso 4, preste atenção. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Foi pega em flagrante. Foi pega no ato de adultério. Verso 5. Os fariseus continuam falando. E na lei, nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Verso 6. Isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Meu Deus! Repita comigo por gentileza. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Com o dedo na terra. Quando eu preguei essa palavra, eu dei um tema a essa palavra. O diabo diz ponto, mas Deus diz vírgula. O diabo bota ponto, mas Deus bota vírgula. Porque quando nós vemos essa história de um evangelho de João, capítulo 8. Os fariseus pegam essa mulher em ato de adultério. E ninguém adultera sozinho. Não é verdade? Se pegam essa mulher no ato de adultério, aonde estava o homem? Que também foi pego no ato do adultério. Meu Deus! Que não levaram ele até Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a justiça do homem é comprada. Quem sabe era um conhecido que fazia parte do clã. Quem sabe era um sacerdote. Eu não sei, eu posso conjecturar. Sem fazer heresia. Quem sabe era alguém que tinha situação financeira. E eles falaram, não gente, alivia a tua parte. Mas ela, nós vamos levar para o juízo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que ainda que a justiça do homem na terra faça. Seja comprada, seja bolada. A justiça de Deus não falha, querido. E é a justiça de Deus que vai fazer diferença na minha e na sua vida. Então eles pegam essa mulher no ato de adultério. E eles levam essa mulher até diante de Jesus. Agora, eu imagino esses fariseus pensando. Acabou a vida dessa mulher. Porque está escrito na lei que quem for pego no ato de adultério tem que ser apedrejado. A sua vida tem que ser carcavo da sua vida. Então, eles estavam colocando ponto na história dessa mulher. É verdade. Mas eu aprendo, e o Espírito Santo é o meu coração, que o diabo é analfabeto. Porque ele vem e bota ponto. Mas ele não entende de gramática. Ele bota ponto e diz que é ponto final. Mas Jesus vem embaixo do ponto e bota uma vírgula e fala, é ponto e vírgula. Eu vou continuar a história na vida dessa mulher. Ele não entende de ponto e vez. Isso é fato. Ele não entende de matemática também, querido. Deus está falando no meu coração, sabe por quê? Dois mais um é quanto? Três. Três. Na matemática é natural. Na matemática de Deus é quatro. Dois mais um. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, tem mais um. Quatro. Eu estou no meu coração. A matemática de Deus é diferente. Nem de química o diabo entende. Porque pegaram água, levaram no casamento das bodas de Caná e falaram, o diabo só é água. Isso não vai acontecer nada. A gente falou, eu faço química também, eu transformo a água em vinho. Porque eu sou o Senhor. Porque eu sou Deus. Eu posso abrir porta onde não tem parede. Eu posso fazer caminho onde não tem caminho. Então quando o diabo pensa que é minha história, que a sua história acabou, Jesus bota uma vírgula, tira a página e fala, eu vou dar a história para a gente. Glória a Deus. Aí levam essa mulher, que na bem e na verdade, ela tinha água. Ela tinha água. Merecia a morte? Merecia a morte, porque a lei mandava matar. A letra estava escrita. Todo aquele que for pego no ato de adultério tem que ser apedrejado. Ela errou. Ela errou. Então eles pegam aquela mulher, levam diante de Jesus. Chegam diante de Jesus e começam a falar, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. E a lei manda que ela seja apedrejada. Agora pensa comigo, como eu pensei. Imagine aquela mulher indo com aqueles homens, levando ela. E ela sabia, eu vou morrer. A minha vida acabou. Imagina se aquela mulher tivesse marido. Se ela tivesse filhos. Quando foi o filme que passava na mente daquela mulher. Eu vou perder minha casa. Meu Deus. Vou perder meus filhos. A minha história acabou. A minha vida está desgraçada. Quem sabe o diabo tenha lançado pensamentos assim na vida de muitos corações. De muitas pessoas que aqui estão. Quem sabe você está aqui, mãe. O teu filho vai para o tráfico. Está se viciando. Está se drogando. E o diabo fala, acabou a história da sua família. Aquele menino que cresceu na igreja. Cantou nas crianças. Cantou nos adolescentes. Agora na sua juventude está desviado. Só quer saber de baile funk. Só quer saber de via show, mega show. A tua família acabou. Mas Deus está dizendo nesta tarde. Quando o diabo coloca ponto. Ele coloca vírgula. E ele vai mudar a história da sua família. Imagina essa mulher caminhando com aqueles fariseus. E quem sabe as suas lágrimas já correndo pela face. Antes mesmo de tomar pedradas. E ela trazendo o filme a sua memória. E pensando, poxa, perdi tudo. Por um ato de responsabilidade. Eu coloquei a minha família a perder. A minha vida a perder. Por uma falha minha. Eu estou colocando tudo que eu tinha. Eu estou perdendo. Eu estou caminhando para a morte. Quem sabe muitas vidas já estão aqui nesta tarde. Na tarde de hoje. Talvez você veja assim. O diabo está falando. Você está caminhando para a morte. Você pecou. Você vai morrer. A tua família vai ser destruída. Não tem mais esperança para você. Você tem que conhecer o que a Bíblia fala em João 8, 48. O diabo é o pai da mentira. E quando ele mente, ele fala do que é necessário. Porque ele é pai da mentira. Então se o diabo está dizendo que para você não tem jeito. É porque ele sabe que tem jeito. Porque você pode ter pecado. Pode ter bebido. Pode ter adulterado. Mas se você dobrar o teu joelho e falar Jesus, eu me arrependo. Aqui que fala na primeira carta de João. Que aquele que confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para percorrer os seus pecados. E lhe purificar de toda injustiça. E por favor, Jesus. Sabe o que acontece? A nossa diferença para a diferença do adversário com a nossa alma. É que...